Olá minha gente, tudo bem? Olha o que eu estou aqui em minhas mãos, o iPhone XR Red, olha que coisa linda Muitas pessoas tem me perguntado se vale a pena comprar desta cor, o que eu acho desta cor Olha como ele é bonito, muito lindo demais A lateral dele aqui é um vermelho mais fosco, com acabamento em metal, que realmente deixou ele muito mais bonito Você sabe que toda vez que você compra um iPhone Red Product, você está ajudando um fundo de combate à AIDS Pesquisas e combate à AIDS E a Apple sempre fez isso, sempre não, de um tempo para cá ela lançou esses iPhones Red Product Justamente com esse objetivo de um valor ser destinado a este fundo É claro que depois do XR nós não tivemos mais os Red Product Eu queria muito que tivesse o 11 Pro Max Red Product, porque certamente seria o da minha preferência Porque esta cor é muito bonita Muitas pessoas tem me perguntado, você teria coragem de comprar? Com certeza, compraria de olho fechado, porque realmente ele é um aparelho muito bonito demais Sem dizer que quando você compra, como eu já disse várias vezes, e é uma boa causa, vale a pena frisar Quando você compra, você está ajudando também este fundo de combate à AIDS Então, o vídeo é esse, tá? Sempre deixe seu like, se inscreve se não é inscrito Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais com seus amigos E nunca se esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor Deus abençoe a todos, fiquem com Deus Deus abençoe a todos